Olá, aqui é o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Manuel Fernandes. Amigo agricultor, você sabe o que é o Renargo? É o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas obrigatório a partir de 30 de setembro do ano passado para veículos agrícolas fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016. O registro é gratuito, pode ser feito pelo aplicativo Ideagro do Ministério da Agricultura. É obrigatório o porte do documento do Renargo, seja em meio físico ou digital. Se você não tiver o registro e o trator for fabricado a partir de 2016, cabe notificação pela falta de registro. Lembrando que para conduzir máquinas agrícolas em via pública, é necessário ser habilitado no mínimo na categoria B. Não é permitido trafegar em via pública com tratores ou máquinas agrícolas que excedam os limites definidos pelo CONTRAN, 2,80 de largura, 4,40 de altura e 15 metros de comprimento, bem como aqueles dotados de rodas com esteiras ou mistos. Se forem flagrados em via pública, colocando em risco a segurança do trânsito, esses veículos agrícolas podem ser impedidos de continuar trafegando, conforme previsto no Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito